A CIDADE NO BRASIL Bom, apreslaram! Agora você chatter com qual a França WILLIAM? Nesмотря на расстояние, разделяющее нас, я хочу выразить уважение к коммунистам России. Я так это понял. Произношение сложно. Я советую это повседневное решение. Вы сделаете новое новое нарушение к борьбе. Я говорю к нам, что это такое приложение, Годек, Батюбов. Но для того как бы выразить создать то, что истории дорогое и как бы выразиться, то что эти наши люди не отвечают. Nós não podemos afetar a sociedade behind the second world war. O que o processo de violência na Europa e na sociedade americana e a criminal activity of the West. O que o processo de violência na Europa e na sociedade americana e a civilização na Europa e na sociedade americana e a civilização no socialista. Eu não перевожу a palavra. Eu só vou dizer o que eu vou dizer. Eu vou dizer o que eu entendo. Porque eu não sei o que eu vou dizer. Ok? Eu entendo, mas... Você é um grande leitura. Você é um grande leitura para começar a toda a vida. O que você acompanha, a sovianza. Eu sou um grupo de inspiração, que nós nos conhecemos, que nós ainda estamos assistindo a você. Eu quero dizer novamente, agradeço-vos, brasileiros, da linha de Mão de Abel, que nos conhecemos sobre a política e filosofia, também estudamos e aprendemos da literatura e cultura. Alexander Pushkin, Jn60, Dostoevsky, Tolstoy, Anto Chukub, Mikhail Chukub, Rasul Hamzatu, e também escreveu o mais importante livro na sociedade nepal, que é o que é a mãe. Nós, como comunistas de Nepal, estudamos e observamos não só na filosofia, marxismo, alemão e, em geral, na grande rússia cultura. Especialistas como Puskin, Lermont e tal. E Máxim Bróki. Máxim Bróki. E Máxim? OK. Agora eu quero pedir uma disin怕 alguma coisa sobre a minhaidade e a revolução e revolucionária, a revolução naJaM. o nosso revolucionário parque. Eu me verifico e compartilho meus direitos, mas eu e eu também tenho muito tempo, mas eu e eu também tenho muito tempo, Se tiver problemas, talvez conversa com os outros, mas eu vou tentar, eu vou tentar. Eu acredito que o NEPAL é uma situação sensível entre a China e a India. O poder do NEPAL não é só no mundo. Eu acho que a força está se transformando do Oeste para Asia. Ambos desses naios são tradicionais com os outros. Nossa senhora está entre Indiê e Cidade, e nossos irmãos estão sempre contra os inimigos, mas o conflito, eu acho que é um conflito, eu acho que é um conflito, ok? Continuamos. Entre Cina e Nepal está a montagem de Imadaya. Nossa senhora, em geral, tem um conflito, e entre nós e Cidade, tem um conflito, ok? Mesmo isso é uma geografia, mas isso é um campo de antropologia. Could you repeat, please? Nós vivemos em um conflito, em um conflito, mas mesmo que o conflito e o conflito em um conflito, nós vivemos em um conflito e monarquismo. Nós vivemos muito tempo em monarquia. Temos um conflito. A geografia é um conflito, eu acho que é um conflito. Eu acho que é um conflito, eu acho que é um conflito. Ok? Tem um conflito. O que é isso? 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 que é isso? A letra da letra. A razão entre os EUA e a comunidade de Cidade também levou a diminuição a comunidade de Cidade e também levou a comunidade de Nepala. com as unidades que reflete em nosso área, também na China, na Índia e também na nossa país, a partida naquela época, dois grandes partidas, a China e a Russia, a disputa em nosso país também, nossa área também, nossa região também. Em 1956, a 20-ª SES-partida, que trouxe um conflito entre a China e a China, também teve um impacto na Índia e também na Nepal. Então, todos os eventos, que ocorrem na SES, também teve um impacto na comunidade e na Nepal. Nepali, alguns são sovietes, alguns são sovietes, alguns são sovietes. Sim, ok. Então, em Nepali, na comunidade, também teve um impacto na comunidade. Então, alguns поддержavam a SES, outros, os comunistas da SES, outros, os comunistas da China. e outros, os comunistas da SES. em português, open, underground, unifíde, front, parlament, exercise, main exercise of art, armistagal, took place, also. So, underground, you mean? Na-da, Nepal-Komunist-Parlist-Shambar, underground, some ground, fighting against government-Shambar, in parliament, da. Na-da, na-da. Na-da, 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 na-da o que o que o governo de Nepal é levado na palestra de Nepal e convenções são a tool para destruir comunistos. Sim, difícil, sim, o que você quer dizer? O que o governo de Nepal é a que estamos a favor o nacional de liberação o momento contra o polinizismo em todo o mundo. Ok, eu entendi. O que é o que o movimento de Nepala está constituindo com Israel pela primeira vez na Ásia em juneiro de 1960 e a intrigação dos Estados Unidos. Isso é monarquismo, isso é monarquismo. Isso é monarquismo, cia, cia, nepal monarquismo, autorizado por Israel, not just as comunistas governantes, times of monarquismo. Isso é a primeira vez que a Western imperialist power, a sensitive geografia, em 1916. Isso é monarquismo. Isso é monarquismo, isso é monarquismo, isso é monarquismo. E eles dizem que o que elas podem não vivemos, eles podem viver no crime, eles estão vivendo assim. A coisa assim que a gente vê que eles não são políticos, se não tem a politica. A gente sabe que eles entendem que eles são políticos também... mas só o seguinte. Você sabe, talvez ele tenha um texto, ou se ele pode enviar um texto em inglês, nós podemos traduzir, discutir, e depois de essa tradução e discussão, nós podemos fazer outra forma de chamar, sabe, em melhor condições, com mais pessoas envolvidas. Talvez isso vai ser melhor, porque é muito difícil de entender, você sabe, assim, é difícil de traduzir. Nós podemos discutir, mas nós precisamos, você sabe, para ter um texto, porque muitas pessoas podem traduzir esse texto com o Google, com o Yandex, com o outro. E aí, nós podemos fazer um texto e discutir. Ok, sim. Eu prefiro o texto, que eu vou fazer um texto em inglês, porque o acento, a conexão não é muito difícil, não é muito difícil, não é muito difícil. Eu acho que ele está ouvindo. Eu acho que ele está ouvindo. Então, ele pode nos dar esse texto? Nós vamos traduzir. E nós podemos fazer alguma forma de conferência com mais pessoas envolvidas. porque eu acho que nós temos um problema com o computador. Nós precisamos preparar. Nós precisamos de downloadar WhatsApp. Nós precisamos de traduzir esse texto. Nós precisamos fazer essa conferência e não estar aqui, em outra sala, com melhor conexão, com melhor Wi-Fi. Sim, 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 sim. Muito obrigado professor. É, sim, por favor. Então, na próxima vez, nós vamos mais preparar. Nós podemos recolher mais pessoas em outro lugar com melhor Wi-Fi, com melhor conexão, e isso vai melhor. Então, vamos continuar. Ok, thank you, it sounds very good. I have already shared June 1, 1966, at the installation of the American, it was the form of the Western in the dis-sensitive geography, who are our neighbor hybrid, big economy, big market. You see, there's a problem with connection, and it's… This is from… Ok, we made a first try, you know. Something goes wrong, ok. Every time, when you do something here, everything will go wrong, when you're doing it the first time. So, can he please send us this text, we'll translate it, we will do it on the search, and do it maybe next week. Ok. There are many… I already gave one article and book about Nepal. I don't know this language. Also, what's the main view in communist leader, communist party in Nepal? Most of the people's love, Nepal, Nepal people's love, communist, all are influenced by the mass religious and Maoist ideologies. Our geography is very sensitive. because there are China and India. Yes, China and India. A big country, a big market. He said it. It's smart. But America, when come here? Because of the… Israel, first Israel influenced by the CIA, first time Nepal in Asia, first time Nepal recognized Israel. Israel. Israel is a country, Nepal's support. This time America in Nepal. They are communists. All are conflicted, they make conflict. So, America want to have their… So, they want Nepal to be some kind of Israel in Asia because of its geographic opposition. Oh. Support. Support that. Israel. Because of the other China agreement. America want to ruin the Europe. Again, China, first of China and secondly India. Again. Because America is enemy of the world. Also like China. Because of the sensitive geography. Yeah. America in Nepal. Most of the time Americans because of NGO, INGO's, different kinds of project. America. America in Nepal. Да. Because of the sense of the people in Nepal are either in India, between India, the United States, it would be very interesting and important to have their influence. To open the open ways in Nepal is a whole. In India, the Ukraine and the United States, particularly in Nepal,… Então, bom reunir, mas não completo. Nesta vez eu também vou fazer uma apresentação e uma apresentação. Também Narendra e Peter enviou alguns artigos. Então, vamos discutir mais efetivamente. Então, vamos esperar para os artigos. Depois que recebemos os artigos, vamos pesquisar. E talvez, na segunda vez, ou... Ou talvez, na segunda vez, na segunda vez. Então, vamos fazer um trabalho com todos os artigos. Os artigos também estão no nosso site. Todos os artigos, eles estão no nosso site. A CIDADE NO BRASIL E aí, quando você está aprendendo aンテ, você pode estudar o livro e todos os que todos estão aprendendo... Agora, estou fazendo tudo sobre isso. Assim, ele significa que está sendo 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 como estrape. Agora, a gente tem que ficar aqui no final de nenhuma língua, onde estão se resentindo? Então, todos os pais estão sendo traduzidas, então todos os pais estão sendo traduzidas. Ok, ok, and thanks for the opportunity to me, my feeling, my history, my opinion I had shared with you. I will send you my document and after one week we can share, we can conversation with each other. Yes, thank you. I want to say, I want to say, I want to say to Russian community who have attended this meeting and I hope you will be new generation who will, who should lead, who should raise new vision. I hope. Ok, thank you. Ok, thank you sir. Ok, thank you, thank you, very thanks. Thank you. We'll see you next week. Ok, sir. Namaskar. Ok. Do you have some questions? Yes. Can you ask me some questions? You. Thank you. I have many questions. When I come first time, when I see our Communist Party's flag in my waistline, opposite of the waistline when I go, and I search in Facebook, I cannot find, then VK, I find and I message near, I want to meet with you. I do. Because I have, in my childhood, I studied about Marxist, religionists and like the literature about the Communist literature. So, when first time I come, I want to meet with you. So, when first time I come, I want to meet with the communist friends. Then, what's ongoing communist movement, communist movement in Russia nowadays? It's difficult, you know, because, in my opinion, in my opinion, right now in Russia we have a monarchy. It's not democracy, it's not a parliamentary public, no. It's monarchy. So, Putin is a king, whatever. So, if you want to say something against modern power in Russia, you have only two ways, to go to prison or go to grave. That's it. That's it. Especially during the war, right now. So, in my, this is just my opinion, I don't know how other people think, but in my opinion, we need to wait. We need to wait before this war will end. So, because, in Russia, in Russian culture, you know, Russian people, they can forgive to our power, I mean to government, almost everything, but they will never forgive if we lose the war. So, in, in, if, uh, uh, communists or someone else in present situation will try to make, you know, revolution or whatever, it will, uh, it can lead to, um, lose in the war. And people won't support it. At present moment, it's, 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 it's reality. People support Putin. Yes. People support Putin. People support Putin. At present moment, I think maybe 70%, 70% of Russians, they support. Because of the war, when the war will end, something may change. You know, because now people, they, 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 they think, okay, well, we have a very high prices for gas, for food, whatever. We have a difficult situation, but we need to support our country, because we need to win in the war. No. But, uh, even people's, when I meet and discuss, uh, here, many people's things, all people's life better in Soviet time. Yeah, for sure, because it was more, um, fake, you know, because in Soviet Union, uh, if you work, you know, that, uh, after, I know, three or four, five years, you will be, you will have your own apartment. He, not to buy, you know, the, um, government will give you apartment. And you can live here, there. I mean, you can live there, in this apartment with your family. So, it was the most, um, I don't know how to say, the most important thing. I think, in my opinion, one of the most important things. That's, um, you know, apartment. Okay. You can live here. You can live here. You can live here. You can live here. You can live here.